Salve, 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 salve! Perfuminho aqui pra ficar cheiroso, né, bró? Ô papai! Vou lá! Meu medinho aqui no canto! Valeu, filho! Vamo lá! Começando a saga aqui, sai, rapaziada! É o seguinte... Tamo de branca de neve hoje! Me desculpem aí se a filmagem não ficar perfeita! Vamos ver aqui! Pegar marginal! Certo, mano? Colocamos o seguro na moto, certo? Tem que meter o rastreador, mano! Então vamo lá! Boa tarde aí pra todo mundo! Se puder dar um salve aí no canal, certo? Fica à vontade, dá os comentários! Tamo aqui começando a nossa jornada, certo? É! Tamo lá! Fé em Deus, primeiramente, né? Como é que dê tudo certo! Tchau, papai! Como é que tijota seis? Certo, brother? Tem que ter uma gasolina ali no posto? E... Tamo aqui... Muita adrenalina A moto já está segura Já está segurada Mas vamos daquele jeito, né? Que ele fique Está sem escape ainda, certo, mano? Só o cano aqui vai ficar gostoso, hein? Opa, boa tarde Oi, linda Tudo bem? Isso, 20 Não, acho que não Quanto é? 20 Só chuva Está parando Bom, Mari, né? Amanhã não vai fazer foto Andar de boto molhado não dá mais, não É ruim, né? Obrigado, viu, linda? Policinha, policinha Foda, né, tio? Vigilinha fechada Moto sem placa Ainda bem que não está só Não está os escapamentos Do jeito que eu estou me enquadro, tio Tomara que dê tudo certo hoje Estamos sem placa Então é foda Desculpa o videozinho longo Ó, vim, então Quase ser o tanque da XJ, tio Vamos ver se vai dar certo Pegando a manha da moto ainda A pneu com cera Vamos devagarzinho, certo? Que é a escolinha que eu estudava, mano? Eita, danada Ó, o pessoalzinho da escola Ó, ó Só menininha freia, bro Então estamos aqui Na água rasa, certo? Já abastecemos a moto Graças a Deus a moto tinha segurado Vamos lá Fazer o procedimento da rapaziada Vamos pegar a Salim Faramaluf Caralho, tá frio pra caralho, hein, brother Chegando a manha da moto, tá foda Ai, que bagulho gostoso da porra, mano Vamos aqui Sumiu, pô Molequinho tá feio de 250 Mil clientes Ah, é muito caro, eu não sei o que Eu falei, mano, não desiste, tio Quatro cilindros, vem, caralho Isso aí é louco É rapidinho Só você ter força de vontade Certo? Não gastar tanto Parar de balada Financia, irmão Pô, assim Vê se quer boizão A minha tá financiada aí, ó Pra caralho, mano É, e foda-se, irmão Se não é assim, você não consegue Você acaba gastando dinheiro à toa Ixi, que carro estranho, hein Parecendo Estados Unidos aqui Esse táxi, mano Ixi Taxi, man Vamos aqui Vamos aqui de branca de neve hoje Né, minha filha Ô, menina Ô, menina É, o bagulho lá, né, tio Deixa eu ver se tá de brinque, né Ô, farolzinho Gostou, né, irmão De mirando, né Gostou da motinha, né É Vai ficar bebendo no barco Pra você comprar um Caralho Esse farolzinho aqui é foda Vou pegar ele lá embaixo Caralho Que parado de farol Certo, mano Farol aqui é foda, mano Vou pegar ele lá embaixo Não estamos tanto Ei, caminhãozinho Ei, caralho Ei, caralho Estamos sem placa Policinha Policinha não existe Fica aqui, certo, mano Fica aqui de buenas Desculpa aí a filmagem Deixa eu ver se o microfone tá bom Vídeozinho longo Fazer o que É aí o que temos pra hoje Caralho Tá lotada, maluco, hein, brother Olha o trânsito desse bagulho, mano Caralho Gusta abrir um pouquinho, né, tiozão Petrovisãozinho é foda, né, tiozão Os caras querem se causar de CG, mano Quer fazer isso, né, tiozão Vamos lá Quer ver, ó Que é foda, brother Olha o trânsito que tá essa porra, mano Puta, tá tudo parado Tchau, 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 tchau Corredor, corredor Corredor, corredor Retrovisor, mó panela, tiozão Retrovisor, mó panela, tiozão É fora de passar nos carros Pegando a manhã da moto, certo? Tá foda Olha, retrovisor, mó panelão Caralho Um abração ainda Desculpa aí rapaziada Mas Ô meu brother Caralho Corredorzinho Cabuleixo Mano Passada Nossa velho Desculpa aí Tensão, tensão Tá ligado? Olha como é que tá isso aqui Mano Caralho Tio Mó trancho da porra Mano Olha o caminhão na direita Policinha Policinha Nem fechando a ligeira Sem placa Valeu brother Tudo parado Cara nem liga É foda Ah caralho Só um pouquinho Caralho Os caras não abrem Tio Ixi Fudeu Caralho Que eu vou Mano Por que aí brother Ó não abre tio Não abre né mano Valeu velho Ah não abre É foda Valeu Valeu É nóis Caralho 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 Olha como é que eu vou andar aqui mano Tá vendo que esse retrovisor truta Vamos fechar aqui essa porra Caralho Caralho Tá fora Esse retrovisor também é uma bosta de andar hein brother Caralho Caralho F*** now Não adianta querer se matar, porque ela não sabe direito, vamos embora, vamos embora. Não adianta querer se matar, não adianta querer se matar, não adianta querer se matar. Não adianta querer se matar, não adianta querer se matar, não adianta querer se matar. Passou aqui, primeira direita. Certo? É isso mesmo? É isso mesmo. Rua São Felipe. Chorrinho, cachorrinho. E aí, meu brother, é você que é o Paulo? Exato. Oh, caralho, trânsito da porra, hein, mano, pra chegar aqui, puta... Ah, isso aí não tem trânsito que segura você, não. Rapaz, você é louco, velho. Bom, a moto tá aí, velho. Deixa eu só fazer um checklist nela, vai aguardar aqui mesmo, né? Vou, vou, né, mano, não tem pra onde eu ir. Onde eu vou aqui? Não conheço nada aqui. Puta, velho, não tem jeito, mano. Eu aguardo em qualquer lugar sentadinho ali, em pé ali no canto, não tem problema. Tá lendo o cliente ali. Tá aí. Tô com vontade, eu vou só fazer uma conferência. Se tiver alguma coisa errada, eu te chamo. Ah, beleza, meu brother. Obrigado, hein, velho. Tamo junto. Aqui, mano, sala 1. Salinha do cliente é aqui? Obrigado, neném. Não, aqui é, tá sala 1 aqui. Aquela ali, né? Obrigado, viu?